A manchete é Senador governista confirma ser dono de um relógio de luxo Mas garante que não, o relógio não foi presente de um cara chamado aí de Lavador Geral da República Um dos defensores mais ferrenhos do governo federal dentro do Senado é o Marcos Rogério Caricato, ele tem um mordão Vai vendo, Brasil Ele também gosta de bater na mesa e gritar assim Narrativa! É narrativa da esquerda! É, o cara tem todo um jeitão assim que transforma ele que meio que numa vítima de bullying dentro da comissão parlamentar de inquérito que é por aí os crimes do governo federal durante a pandemia Olha, é só ele pegar o microfone que a galera começa a imitar ele Vai vendo, Brasil Afia o ouvido aí que você vai ouvir a galera tirando um sarro Presidente, senhoras e senhores Senadores Vai vendo, Brasil Vai vendo como é um típico discurso do Marcos Rogério Já tivemos manifestação vermelha Já tivemos manifestação dos black blocs Agora nós temos Manifestação verde e amarela Agora as manifestações são verde e amarela Não dá para dizer que não é um estilo eloquente Um estilo marcante Alguma coisa aí entre a rádio AM e o cara que anuncia as ofertas no corredor do supermercado O que aliás faz jus à carreira de comunicador do Marcos Rogério Mas enfim Olha, não é só a verve do Marcos Rogério que chama atenção na CPI Longe disso, olha lá Marcos Rogério aparece na CPI com Rolex de 108 mil A ponta jornalista O jornalista em questão aqui é o Leandro de More Do Intercept Vamos direto para o que o de More escreveu no Twitter Para entender direitinho Olha lá Oi, senador Marcos Rogério Onde consigo uma réplica do Rolex Daytona Como a que o senhor usa? Quero dar uma de presente Mas não tenho condições de ter um original Ou o seu é original Ou estou vendo mal e se trata de outro modelo Agradeço a dica E agora volta para a reportagem Para saber mais sobre o patrimônio Sobre a evolução patrimonial do senador que tem esse relógio Em 2018, quando foi eleito senador pelo estado de Roraima Marcos Rogério declarou Olha lá 1 milhão 301 mil 704 reais e 58 centavos em bens O que inclui um terço de aeronave, nada mal Uma SW4, isso é um carro, né? Entre outros Em 2008, quando foi eleito vereador por Giparaná Tinha um Fiat 2001 de 18 mil reais Além de um imóvel avaliado em 150 mil Caramba, em 10 anos Multiplicou o patrimônio declarado em 7,7 vezes Nada mal, né? Mas vamos voltar a falar do relógio O relógio foi visto no pulso dele no mês de julho Aí o tempo passou, chegou setembro Em setembro, a CPI teve que ouvir um cara chamado Danilo Trento Mais um enrolado no escândalo da Covaxin superfaturada Agora, qual era o papel do Danilo Trento no esquema? Ouve aí Se fosse me perguntado qual o adjetivo para qualificar o senhor Sabe qual o adjetivo que eu ia qualificar o senhor? O lavador geral da república Muito bem, então esse é o cara encarregado de lavar o dinheiro do esquema Do esquema da Covaxin e de outros, supõe-se, né? Mas parece que ele tinha outros papéis aí na Orcrim dele Tipo, dar presentes para regar os políticos Que facilitavam a vida aí da vagabundagem O senhor está abandonado, então peço o senhor reflita Uma pergunta das mais importantes Para quem, o senhor refletiu até o final do depoimento Uma das perguntas das mais importantes Para quem foi o Rolex, ou os Rolex, ou as joias Que foram compradas na joalheria Na joalheria Oliveiras, no shopping cidade em Curitiba Só não precisa mais nem responder agora Tem até o final do depoimento Para responder Ele não respondeu e assim, não há nada Não há absolutamente nada Não há nenhum fato que nos permita Ligar o relógio misterioso Que o Danilo Trento comprou para dar de presente E aquele que está no pulso do Marcos Rogério É muito provável que o Trento tenha ligações com mais políticos por aí Mas assim, só tem um vínculo comprovado E não é com o Marcos Rogério É com o Flávio Bolsonaro É, esse cara, o Danilo Trento Chamado aí de lavador-geral da república Viajou com o Flávio para Las Vegas Estavam interessados em trazer cassinos para o Brasil Agora para para pensar O lavador-geral da república Quer cassino, quer jogatina no país? Por que será, hein? Mas não é comum um lobista Um dono de uma empresa Que tem negócios com o governo Viajar com o senador E mais ainda Para fazer tratativas que dizem respeito A tentativa de trazer para o Brasil A prática dos jogos de azar Então eu acho que isso tem uma gravidade muito grande Isso precisa ser aprofundado A gente tem documentos do próprio Senado Que mostram que o senador Flávio Bolsonaro Esteve nesse mesmo período de tempo em Las Vegas Os senhores desconfiam que os dois fizeram essa gravidade? Na verdade, esse documento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão Não há, inclusive, testemunho mais insuspeito Do que o do senador Eduardo Girão Ele que trouxe esse documento à Comissão Parlamentar de Inquérito E coincide com a viagem do senhor Danilo Trento a Las Vegas De novo, a única conexão política comprovada do Danilo Trento O lavador geral é com o Flávio Bolsonaro Podem existir outras, mas não estão comprovadas Não ainda A única confirmação neste depoimento de relação, de contato Com algum senador da República Foi a informação que nós já prestamos Que foi, inclusive, trazida pelo senador Eduardo Girão Aqui para a Comissão Parlamentar de Inquérito Outras relações existem, suspeitas, possibilidades Mas nada foi confirmado pelo depoente Como vocês puderam perceber É bom lembrar que o senador Alessandro Vieira Apresentou um requerimento solicitando informações do Senado Federal Quanto à presença do senhor Danilo Trento aqui Todas as ocasiões em que ele esteve Para quais gabinetes ele se dirigiu Quem autorizou Então se há outras relações entre ele e outros senadores Isso vai surgir com essas informações Nada disso impediu as pessoas de fazerem a associação Entre o relógio comprado pelo Danilo Trento E o relógio no pulso do Marcos Rogério De novo, não há fatos que permitam nos fazer essa ligação Marcos Rogério foi lá e se defendeu Uma CPI rápida para convocar pessoas de bem Como aconteceu com o empresário Luciano Hang E omissa para ouvir autoridades de estados e municípios Que geriram bilhões de reais no enfrentamento da pandemia Com mais de 50 operações da Polícia Federal Por causa dos múltiplos escândalos de corrupção Já falei isso inúmeras vezes E não quero cansar ninguém repetindo tudo isso aqui Pessoalmente, mais ainda pelas redes sociais Já recebi muitos conselhos para deixar a CPI Porque o Brasil já se cansou da hipocrisia E dos pavorosos espetáculos que assistimos ali toda semana Mas quanto à minha ausência no dia em que foi ouvido Danilo Trento Disseram que faltei porque ele teria me dado um Rolex de presente Apesar de ser algo tão esdrúxulo Pode ter gente que acredite nesse tipo de coisa Eu já verifiquei de onde partiram esses ataques De gente conhecida da política nacional E está sendo disseminado por pessoas de vários espectros políticos Principalmente do PT Muito bem, a culpa é do PT Agora vamos combinar que não é prudente Para um político que teve aquela evolução patrimonial que a gente viu ali Sair por aí se mostrando com um relógio caríssimo assim Não é muito inteligente É claro que vai atrair críticas, né Mas tudo bem porque além do PT ele pode culpar os invejosos Bodes que se vestem como ovelhas Gente doente, adente em inveja e que faz política com o fígado Como diria Ulisses Guimarães Eu não vou responder a estas pessoas Continuem fazendo o que mais sabem fazer Mas quero avisar aos desavisados e invejosos Tenho sim um Rolex adquirido de maneira absolutamente lícita Da qual tenho as provas Quanto ao senhor Danilo Trento Jamais tive qualquer contato com ele Ou com qualquer pessoa que o representasse E essa é a parte que mais importa Ele confirma que tem um relógio caríssimo desses aí Mas ele nega que o relógio seja presente do lavador geral da república E se de fato não tem ligação nenhuma com o cara Então toda a história aí do Rolex é o menor dos problemas do Marcos Rogério nesse momento É da Juliana Dalpiva, da coluna da Juliana Dalpiva A Polícia Federal prendeu o assessor de Marcos Rogério Em operação contra o tráfico de drogas Senador Marcos Rogério do Democratas de Rondônia A Polícia Federal prendeu ontem um assessor de Marcos Rogério Durante uma operação que visa desmontar um esquema de tráfico de drogas O nome desse assessor é Marcelo Guimarães Cortês Leite É a oportunidade que estão tendo de me retalhar pela defesa que faço de um governo conservador Do qual não há uma prova sequer de corrupção Diferente dos governos do PT O assessor do cara está metido com o tráfico de drogas internacional E tudo bem porque isso é... Diferente dos governos do PT Música Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto O Meteoro depende de contribuições A chave Pix do canal é essa aí Pixmeteoro Arroba gmail.com Você pode ajudar, mas claro Só se você quiser Muito, muito obrigada por ver esse vídeo Até o final Música 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 Música